Oi gente, eu decidi que pra talvez vocês ficarem com menos saudade e saberem um pouco como é a nossa vida aqui em Cambridge eu ia filmar algumas coisas do que a gente fez. Vou filmar algumas coisas que a gente... sei lá. Eu vou filmar coisas que a gente vai fazer essa semana pra vocês verem um pouquinho então do nosso dia a dia. Então hoje é sábado e a gente vai pro centro de esportes da universidade pra treinar arquearia, que é uma coisa que a gente começou a aprender no semestre passado e agora a gente pode ir lá treinar. Estamos aqui com o nosso visual Sibéria, o Victor tá parecendo, sei lá, um Teletubbie, Teletubbie preto e eu sou Teletubbie laranja. Não, eu sou o Cungumelo por causa do capacete da bike. Hoje tá bem frio então, acho que tá zero grau por aí. Visual SWAT. E os carros tão congelados. Tá tão frio assim, mas pegar bike num vento desses é meia zoado. Pois é. E aqui dá pra ver então um carro com o vidro cheio de gelo. Então a pessoa que quiser sair com esse carro vai ter que raspar o gelo do carro primeiro. Ou usar um spray. Eu já vi um carinha usando um spray. Ah, não sabia. Não tinha essas coisas quando eu fiz ter campo pra Alemanha 10 anos atrás. É difícil não cortar o Victor. E a gente vai pegar a bicicleta, a bicicleta não fica congelada ainda bem. E no chão em si não tá com gelo, então a gente pode andar de bicicleta tranquilo. Vamos lá. Você tá muito parecendo um Teletubbie trombadinha. Teletubbie trombadinha. O que é? São os fones de ouvido? É, sei lá. É tudo. É a bala clave com os fones de ouvido. Devolvi o motor! O fone de ouvido dá uma aparência meio alienígena pro negócio. É que muda o formato da cabeça. É. Hoje tá sol então. Isso significa que tá mais frio. Porque quando não tem nuvens, o calor dissipa. Então dias de sol no inverno são os dias mais frios. E talvez, talvez, muito talvez, hoje à noite neve um pouquinho. Porque aqui em Cambridge não neva muito. Então o tempo todo eles falam que vai nevar e não neva. Mas na quinta-feira caíram tipo dois floquinhos de neve, eu vi. Mas eu fui acordar o Vitor pra ele ver, já tinha acabado. Já bambu só dois. Esse é o lugar onde a gente para as nossas bicicletas. Chega em inglês Bike Shed, que é um lugar coberto. E só pra vocês terem uma noção, os vidros são transparentes. Eles estão brancos porque tá com gelo. Então, bem frio hoje. Vamos pegar as bicicletas e pedalar no frio até o centro esportivo. Então, vamos pegar as bicicletas. Nós chegamos agora no meu college, que é tipo as casas de Hogwarts. Cada um aqui tem a sua, então esse é o meu. E a gente vem sempre almoçar aqui depois da arquearia, porque é perto. Então aqui na Lucy Kevenish pra comer, esse é o refeitório. Tipo o salão de comer que nem de Hogwarts, com as mesas compridas e tal. E o almoço de sábado é sempre um brunch, que é praticamente um English Breakfast. Então isso é o que os ingleses comem de café da manhã, tipicamente. Mas aqui se come como brunch. Eu acho que com o almoço, até uma comida gostosa com o café da manhã, eu não ficaria muito com vontade de comer isso, não. Mas vamos então agora pra casa da Sabine pra jogar RPG. E quando a gente tiver mais tempo, eu venho aqui no college de novo e aí filmo o college melhor pra vocês. Hoje a gente tá meio em cima da hora, então não vai dar. Então eu vou ficar com o almoço do vídeo. Ah, isso não foi muito bom, isso foi 10. Não, não, não. Tem que ir. Ah, eles estão mortos, certo? Sim. Você pode disruptá-los. Sim. Isso é o que eu vou fazer. Mas eles nunca pagarem atenção nas classes. Porque eles serão disruptivos. Mas é domingo, quem quer acordar cedo no domingo? O Victor tá comandando aí a frigideira. Pilotando fogão. Aqui está então o nosso brunch. Com as nossas panquecas e os requeijões que eu trouxe do Brasil. Um queijo gigante. Esse é o cheddar daqui da Inglaterra. Ele não é que nem o americano que é tipo uma gororoba laranja. Ele é um queijo de verdade. É tipo o queijo prato daqui. Acho que é o queijo mais barato e mais comum. Então vamos atacar. E pra vocês que sabem que eu e o Victor somos bezerros que bebemos leite pra caramba. Olha o tamanho da nossa jarra de leite. Ela tem... quanto? 6 pints. 3.4 litros. Ou 6 pints. Que é uma unidade de medida daqui que é um pouco... Um pouco mais de meio litro. Um pouco mais de meio litro. Que é o que eles usam como medida de cerveja. Então o copo de cerveja quando você vai num pub é um pint. Que é um pouco mais de meio litro. E tem... acho que o pint dos Estados Unidos é diferente. Pois então nós compramos garrafas desse tamanho. E não, o leite não estraga porque a gente realmente toma leite pra caramba. Agora tá de noite. A gente ficou só assistindo TV e jogando videogame durante o dia. E aí agora pra jantar a gente não tava com muita vontade de comer o que tava na geladeira. Ou eu não tava com vontade de comer o que tava na geladeira. Então a gente resolveu fazer uns omeletes com uns cogumelos shiitake que a gente tinha aqui. Usando a omeleteira que o padrinho deu de natal pra gente. Essa omeleteira faz um omelete que fica parecendo tipo um suflê assim. Ele vai crescendo. E depois que você tira ele daí ele murcha. Mas ele fica bem gostoso. Opa, já deu tempo. E aqui está o nosso jantar relativamente saudável até. Que é o nosso omelete com cogumelos e salada com molho cheddar. Vamos comer! Vamos comer, por favor. Bom dia. Agora são sete e meia da manhã e tá de noite ainda. O sol vai nascer por volta das oito. E ainda bem que eu não preciso chegar super cedo no meu trabalho. Então eu posso sair daqui umas oito e pouco. E não ter que andar de bicicleta no escuro de manhã também. Esse é o prédio onde eu trabalho. Desculpa filmar de noite. Eu sei que não dá pra ver muito bem. Mas agora que é inverno fica escuro cedo e é meio difícil conseguir sair durante o dia pra filmar. Esse prédio faz parte de um complexo de um hospital. Mas dentro dele só tem laboratórios de pesquisa. Então eu não vou realmente no hospital em si onde tem os pacientes. E eu acho que grande parte das pessoas no Brasil não entendem muito bem o que é fazer um doutorado. Especialmente na minha área de bioquímica. Então pra vocês terem uma noção, eu venho aqui todo dia, o dia inteiro, como se fosse um trabalho mesmo. Porque pra eu fazer pesquisa na minha área isso significa fazer experimentos mesmo no laboratório. E pra isso eu preciso estar aqui. Então eu não fico só lendo, sei lá. Porque ler implica estar lendo coisas que já existem, que alguém já fez e por isso elas já publicaram. E o que eu faço é descobrir coisas novas que não tem escrito em lugar nenhum. Então eu venho pra cá todo dia pra conseguir resultados e aí poder publicá-los. E aí as pessoas vão ler o que eu fiz no trabalho. Eu não posso filmar lá dentro por questões de segurança. Eles não deixam aqui. Eles são bem mais... Assim, eles protegem muito mais a pesquisa do que se protege no Brasil. Mas... É isso então. Pra vocês terem uma noção mais ou menos do que eu faço. Talvez. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. Hoje é terça-feira. Eu queria ter filmado mais ontem, mas o meu celular tá muito louco. Ele morre a bateria do nada. Então talvez ele morra durante esse vídeo também. Hoje tá bastante frio. Tá menos três. Que é uma temperatura que eu vinha fazendo só de noite e não assim de manhã. E eu tenho que pedalar sete quilômetros até o meu trabalho. Pedalar sete quilômetros definitivamente é mais fácil de se fazer quando tá 20 graus do que menos três. Olhem como está o portão onde a gente pega as bicicletas Está cheio de uma camada de gelo Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo Mas isso é um campo de futebol com a grama congelada Dá para ver? Não sei Ele é bem mais verde do que isso e não esbranquiçado, geralmente Voltei para casa do trabalho Hoje, de terça-feira, na verdade, eu sempre chego mais tarde Porque eu tenho depois do horário de trabalho o que eles chamam de Journal Club Que é os alunos se reúnem e aí cada semana um deles escolhe um paper Um artigo científico para a gente ler e discutir E isso é feito depois do horário comercial Então eu acabo chegando mais tarde em casa E hoje umas coisas não deram certo do que eu estava fazendo Então eu tive que fazer vários experimentos ao mesmo tempo Então foi um daqueles dias em que eu trabalhei durante um tempão E não parei um segundo, nem vi meio, nem nada Mas tudo bem Eu cheguei em casa e descobri que tinha um presente para mim A Didi, minha amiga, que ficou aqui durante um tempo E depois voltou para o Canadá depois de alguns meses Ela me mandou um presente de Natal com esse cartão Super engraçado Que é a cara dela, porque ela faz pesquisa com peixe E ela me mandou um kit de sobrevivência no meu trabalho Porque a gente sentava as duas perto de um cara do meu ave Que é muito fedido E agora ela foi embora Então eu não tenho mais com quem falar direito E aí ela me mandou um kit com um desses negócios Que solta perfume para quando o ambiente está fedendo E aí um que é tipo, pesado assim Sei lá, super capacidade Já que o cara fede pra caramba E um coisa com açaí que vende lá no Canadá E ela tinha trazido e é gostoso Que bonitinha E eu só mandei um cartão de Natal para ela sem graça Agora estou vestindo uma amiga horrível, mas tudo bem O vídeo sobre o presente da Dee deve ter ficado cheio de barulhos bizarros Porque o Victor está jogando Resident Evil Aqui do lado da onde eu estava filmando Então isso não tem nada a ver com o presente da minha amiga Ela não me mandou zumbis pelo correio É tudo culpa do Victor Zumbis pelo correio seria difícil Sei lá, né Eu resolvi fazer brownies porque ninguém é de ferro E eu quero testar esse pó aqui de fazer brownie Que é de uma marca mais barata Na verdade o Tesco é uma linha de supermercados que existe aqui na Inglaterra Que vende coisas da marca Tesco e essas coisas são mais baratas E portanto 99% das coisas que a gente tem em casa são do Tesco Mesmo porque o Tesco também vende móveis e coisas diversas E eu geralmente faço brownie com uma mistura que é de uma outra marca Que fica um brownie muito bom Que eu tenho certeza que vai drogas dentro Porque você não consegue parar de comer O Thiago é testemunha disso Mas ele é um pouco mais caro que esse Então eu quero testar esse aqui A gente não tem batedeira Então precisa ser com essas misturas aí que já vem tudo pronto E assim eu não preciso fazer o Victor ficar batendo as coisas na mão O nosso fogão aqui é um pouco diferente É do jeito que se costuma ter na Europa Que é um fogão elétrico Então são chapas na verdade Na que você acende Aqui E aí a chapa fica quente Não tem fogo então O que é meio estranho Porque você põe a panela E aí tá quente Se você tira a panela Obviamente logo aqui em cima já não tá mais quente Porque não tem fogo E se você quiser baixar o fogo de alto pra baixo Por exemplo Demora porque a chapa tem que esfriar Então a gente demorou um tempo pra conseguir se adaptar E usar esse fogão Por outro lado A facilidade é que se você sujar Você só passa um fone em cima E acabou Desde que a chapa não esteja quente Então também tem que tomar cuidado pra não pôr a mão Por exemplo Essa que eu liguei agora Tá quente Mas não dá pra ver E o nosso forno também é diferente Que é um forno que eu nunca tinha visto Nem na Alemanha Que é um forno com Ventilador Então ele tem essa abertura aqui E ele tem um ventilador lá dentro Que faz o ar circular E distribuir melhor o ar dentro do fogo Do fogo do forno E aí sai um pouco só um ventinho por aqui Que não é legal quando é inverno e tá gelado Mas tudo bem E aí então Porque o ar circula Você geralmente precisa De uma temperatura mais baixa nesse forno Do que você precisa num forno convencional Então as coisas Vêm sempre dizendo Que você Precisa pôr uma temperatura aqui De 160 graus Ou se você tiver um forno Com ventilador Que é esse fan Você precisa de só 140 graus Então no geral Você precisa de 20 graus a menos com esse forno Do que você precisa Com o forno normal E a gente tem aqui também Uma grelha Então É bom pra cozinhar Precisa se adaptar um pouco Como a gente não conseguiu Desculpa que o vídeo tá ficando fora de foco Como a gente não conseguiu descobrir Como fazer arroz Nessa chapa elétrica Porque O arroz sempre Ou ficava empapado Se a gente tirava ele muito cedo Ou ele ficava queimado no fundo A gente Acabou comprando Uma máquina Japonesa De fazer arroz Que facilita Infinitamente a vida Hoje é dia Da gente Lava roupa O Vitor Vem aqui Lava roupa de manhã E a lavanderia Fica Num outro Pedaço do prédio Não tem Máquina de lavar Dentro do nosso Apartamento Então a gente Tem que entrar Aqui então Nessa salinha Tem As máquinas De lavar roupa E as secadoras E a gente Tem que pagar Pra usar Então tem que Colocar Moeda Pra usar Tanto a máquina Quanto A secadora Então a gente Tem um cofrinho Pra guardar Moedas de uma Libra Que são o que Precisa usar Nas máquinas Então cada vez Que a gente lava roupa A gente tem que parar Pra lavar roupa E tem que se programar Pra vir aqui Porque só tem Três Máquinas Pra um conjunto Grande de prédios Então Por isso Por enquanto Enquanto o Vitor Pode ficar em casa Ele vem e lava De manhã Porque depois Do horário Comercial Sempre tem Um monte de gente Aqui pra lavar roupa Aqui também É combinado Que quem Tem alguma coisa Que não queira mais Pode deixar aqui Pra as pessoas Pegarem Então isso São coisas Que Se você tiver interessado Você pode levar E a gente Pegou uma vez Uma torradeira Um ralador de queijo Umas coisas assim Que as pessoas Deixaram aqui Pra você levar de graça Só pra vocês verem Um pouquinho Da cidade De Cambridge Acho que eu vou Fazer um filme Da cidade em si Mas talvez no verão Porque fica bem mais bonito Do que no inverno Mas Esse aqui É o rio Cam Que é o rio Que passa pela cidade A cidade chama Cambridge Que é Bridge é ponte Então é a ponte Sobre o Cam E Aqui os alunos Fazem remo É um dos esportes Tradicionais da faculdade E esses barcos Aqui estacionados São casas mesmo São pessoas que moram Aí No rio E aqui você pode ver As casas onde Guardam Os barcos De remo Dos colos Da universidade Aquele barco Tem até uma tenda parabólica Olha só Chique Chique Hoje é quarta-feira E eu resolvi vir aqui no centro Para procurar umas botas de frio Porque os meus pés estão congelando Nesse clima E Aqui então é uma das ruas principais Do centro de Cambridge Tem várias lojinhas E essa é a entrada do shopping De Cambridge Que chama Grand Arcade Tem dois shoppings em Cambridge Esse daí Um mais perto da minha casa Que é o Grafton Onde tem o cinema Onde tem o cinema Onde a gente costuma ir E aqui em Cambridge As lojas costumam fechar Umas cinco e meia Seis horas Mas de quarta-feira Várias delas ficam abertas Até as oito Para ajudar você Pobre coitado Que trabalha o dia inteiro E não consegue fazer compra Nos outros dias Então eu vou entrar aí Na Grand Arcade E ver se eu encontro Umas botas Que não custem os olhos da cara Antes de entrar na Grand Arcade Eu resolvi vir de bike Aqui um pouquinho mais pra frente Na mesma rua Aqui é a continuação Então do centrinho de compras E A mesma rua De onde estava a Grand Arcade E aqui é a lateral Do shopping Então é um shopping De dois andares só Que dá pra rua Então tem algumas lojinhas Aqui do lado de fora E essa daqui É uma farmácia Que também é uma rede A câmera não está focando Mas ela chama Boots E é uma rede de farmácias Que tem aqui na Inglaterra E Acho que não vai focar ali Mas As coisas estão em promoção Mãe Pois é que aquela loja ali É a loja Que vendia Umas roupas feias De criança Que você não gostou E indo em frente ali Então você chega Em algum dos colleges E passando mais em frente Ainda no college Que é o meu college Mais uma pausa pra filmar Antes de ir na Grand Arcade Esse prédio aqui Então fica Eu só virei aqui Pra lá pra trás Tá Boots A farmácia E lá pra frente Tá a Grand Arcade Ali pra esquerda Pra direita Porque Dizlexia E esse prédio aqui É um college Que chama Christ's College E é aqui Que o Charles Darwin Estudou Então aqui Tá cheio De prédios Bacanas Onde a gente Mais bacana ainda Estudou Aposto que vocês Nunca foram Num shopping Que tem Um estacionamento De bicicletas De verdade E o pior é que As vezes você vem aqui E tá lotado E você tem que ficar Caçando vaga Que nem você faz com o carro Aqui estamos Dentro da Grand Arcade Que é o shopping Eu sei que é Fazer compra em shopping Que coisa mais besta Mas quando tá Tipo zero grau Você adora Poder andar De uma loja pra outra Dentro de um lugar Aquecido E essa loja da Tiger É uma das minhas lojas Favoritas Porque ela vende Tudo Eu acho Tipo cacarecos De qualquer coisa Que você possa imaginar E desde Embalagem de presente Até Coisa de yoga Ou sei lá Então vamos A caça de sapatos Cheguei Em casa Cançaço Demorou pra achar As botas Que eu queria Porque eu sou muito chata Com sapato E eu descobri Que aqui Essas botas Eu tava procurando Botas dessas Que tem tipo Pelinho dentro Pra ajudar com o frio Porque eu só tenho Bota normal Que eu uso no Brasil Ou uma bota de neve Que aí é bem Pesadona e gorda E que primeiro Eu não consigo andar De bicicleta com ela E segundo Que se eu usasse Isso no trabalho Meu pé ia fritar Enquanto eu estivesse No trabalho Então eu queria Uma coisa intermediária Assim E aí eu descobri Que pelo visto Tem basicamente Duas marcas Que fazem botas Desse tipo Que são a Timberland Que tem botas boas Mas são caras E a UGG O GG Não sei como é Que são umas botas Horrorosas Tipo Redondas E muito feias E que custam mais caro Que as botas da Timberland E que nem são Tipo a prova d'água Nem nada E aí eu só via Então Eu via algumas botas Da Timberland Mas elas Mesmo em promoção Custavam 70 libras E essas botas Ainda Que custam tipo Mais de 100 libras E são feias Aí eu achei Milagrosamente Uma bota Que custava 30 libras Yeah E ela não tem Pelinho muito gordo Dentro Mas Acho que tudo bem Acho que vai ser suficiente Pra ajudar O meu pé Não congelar Enquanto estou andando De bike E por outro lado Não vai cozinhar Meu pé Quando eu estiver No trabalho Essas aqui São então As botas Que eu tenho Que estão Super sujas Vocês me perdoem E ela não tem Pelinhos dentro E o que eu queria Era uma bota Desse estilo Que não tem salto Ou tem tipo Um saltinho Bem baixinho só Só que com pelinhos dentro E vocês Provavelmente vão Concordar comigo Que eu fui Bem sucedida Em achar uma bota Que seja Do mesmo estilo Mas com pelinho dentro Então ela não é Muito peluda Tem umas Que são daquelas Bem gordas Assim Mas Acho que isso vai ser bom Então eu espero que Seja o suficiente Pro meu pé parar De ficar gelado E eu descobri também Que existem Muitas, muitas botas Que só tem pelinho Tipo aqui assim E aqui na parte Do pé em si Que é onde Eu pelo menos Sinto mais frio Que são nos dedos Não tem pelo Então tipo Pra que você vai Querer ficar com a canela Quente e o pé gelado Sei lá Essas coisas de moda Me deixam muito confusa E aí eu comprei também Um spray Que eu não sei Se tem no Brasil Mas Que faz Você passa no sapato E ele fica Prova d'água Então Uma coisa também Muito útil Para se ter na Inglaterra Um sapato Que resiste a água Então De volta ao sofá Aqui já Bem quentinha Com o nosso cobertor E Sei lá Acho que é isso A semana está Praticamente acabando E eu não sei Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Se é extremamente chato De ver Eu estou me divertindo Filmando Porque parece que Eu estou falando Com vocês Apesar das pessoas Na rua Quando me veem Filmando Acharem que eu sou biruta Mas eu sou biruta Mesmo Então também E Sei lá Hoje é quarta Então de quarta Na verdade Geralmente eu tenho Coral Que eu canto No meu college A grande maioria Dos corais Aqui em Cambridge São corais religiosos Porque a maioria Dos colleges Tem igrejas Geralmente protestantes Anglicanas Relacionadas aos colleges Mas o meu college É bem menor E ele não tem Nada religioso Então o coral Que eu canto É de música De musical Música pop Coisas assim E é bem divertido Apesar Tipo ele é pequeno Só tem mulher Porque o meu college Só tem mulher Isso às vezes é meio ruim Porque fica tipo Muito aguda a música Sem homem cantando Mais paciência Mas a professora é legal E eles não são Super profissionais Então é bom Porque assim Eu não preciso me preocupar Com sei lá Se tem algum dia Que meu experimento Não está dando certo E eu preciso Não ir no coral Eu posso não ir no coral E não é o fim do mundo Mas Hoje eles fizeram Uma apresentação Durante o almoço No college Porque pediram Para eles cantarem Lá durante o almoço Mas eu não tinha como ir Porque Eu faço doutorado Mas meu doutorado É do estilo Em que eu trabalho O dia inteiro E o meu trabalho Fica do outro lado Da cidade Em relação ao college Então Eu não podia ir E aí Porque eles já cantaram Hoje Então hoje não teve coral Então foi bom Porque deu tempo De eu ir Fazer compra E É isso por hoje Então Acho que chega Eu não sei se Eu vou conseguir Convencer o Victor A falar um pouco Sobre os dias dele Porque o Victor Não gosta de filmar E ele não gosta De tirar foto E então Eu não sei Se vocês Acham que tudo bem Ou se vocês Estão meio tipo Ai A gente só vê a Nicole E o Victor Não aparece nunca Mas eu juro Porque eu tento Fazer ele aparecer mais Mas ele realmente Não gosta Então É isso Amanhã É quinta Quinta é um dia Que não tem nada Especial Que acontece de quinta-feira Então Sei lá Então até mais Bom dia Hoje é sexta-feira E está chovendo muito E ventando muito E Eu estou Então cheguei no trabalho Estou me despindo Fazendo a maior bagunça Do que no banheiro Porque está tudo molhado Mas é assim Todo dia que chove E eu venho de bicicleta Aqui estão Minhas roupas Todas molhadas A touca Que eu fico zoando O Victor me zoa Fala que eu pareço um cogumelo É porque eu ponho uma touca Em cima do meu capacete Para não molhar minha cabeça E a minha calça De Chuva Acho que está com um buraco E eu estou toda molhada Nas pernas Parece que eu fiz xixi Nas calças Que delícia Que bom jeito De começar o dia Vamos trabalhar então Com a bunda molhada Mas Quem precisa de uma bunda seca Para fazer ciência Eu resolvi vir aqui no Tesco No supermercado O Victor Geralmente vem fazer Compra de quinta-feira Mas ele esqueceu De comprar algumas coisas Então Esse é o supermercado Que a gente costuma vir Acho que o maior Supermercado que tem Em Cambridge Por sorte Fica perto da nossa casa E além dele ser grandão Ele fica aberto Até as 11 da noite O que definitivamente Não é o comum Para a Inglaterra E nós temos Claro Estacionamento para bicicleta Para o supermercado Então Vou ver se eu encontro As coisas que o Victor Esqueceu de comprar Barra no Oxo ontem Essa é a sessão de promoção Comprei umas sopinhas prontas Para poder Dessas de xícara Para fazer no trabalho E às vezes quando está frio É bem gostoso E aqui tem as coisas x Também que eles vendem Panela Coisa de casa E aqui é o reclamo Da Inglaterra Olha só o tamanhinho Do açougue Desse supermercado Que é o maior Supermercado daqui Eles tem carnes também Embaladas a vácuo Que ficam numa outra sessão Mas de carne fresca Só tem isso Então tem Tem pouco corte De carne Muito triste E as carnes são caras E aqui tem a sessão Latino-americano Que basicamente São comidas do Brasil Então você tem Paçoca Tem, sei lá Chocolate da Garoto Café Açaí Tem pão de queijo Apesar de ser uma marca X Olha, tem lente condensado Será que é lente condensado Com mais açúcar? Sal grosso com ervas Guaraná Chamate Feijão preto Tem até biscoito de polvilho Só que é tudo muito caro Tipo O feijão Então aí É um quilo Custa três libras Então Claro que Pra gente Três libras É uma coisa Que dá pra eu comprar De vez em quando Mas Não dá pra ficar Comendo todo dia Fora que a gente Não tem pano de pressão Por um ponto Mas quando bate A saudade forte Dá pra Vir aqui Comprar algumas coisas Tem mandioca Mandioca embalada no arco Vou comprar Pão de queijo Goiabinha Olha, Yara Dá pra você vir aqui Pra Inglaterra E sobreviver Porque tem goiaba Goiabada, né Goiaba em si não tem E farofa Trigo para quibe Isso é coisa de brasileiro? Não sabia Que não tinha trigo Trigo para quibe aqui Tem dois de abóbora Com coco Pai Então você ia gostar Sazon Uma das coisas Que eu mais gosto Aqui na Inglaterra São essas centrais De autoatendimento Em que você vai E paga as coisas Sozinho Então tem sempre Um fiscal Que fica meio que Olhando Mas eles no geral Confiam nas pessoas Então você Você mesmo Passa as suas Coisas no scanner E você mesmo Embala E paga E não precisa Falar com ninguém E eu adoro Não ter que falar Com ninguém Mas pra quem não quiser É claro Tem os caixas Normais também Aqui também tem que pagar Por sacola Então eu sempre trago Sacola reutilizável E consegui encontrar Então tudo que eu precisava Vou pra casa E agora que eu estou em casa Eu vou comemorar Que é sexta-feira à noite De um jeito muito radical Que só os fortes Aguentam Que é fazendo pipoca Só porque eu estou com vontade De a gente pôr sem milho Um tempão Porque é um inferno Achar milho aqui E as pessoas gostam De umas pipocas prontas Já pré-estouradas Sei lá Que são estranhas Geralmente tem uns sabores Tipo de Sei lá Qualquer coisa Caramelo com sal Até camarão tem E Então é difícil de achar O milho Mesmo Sem ser enlatado E sem ser já estourado Sei lá Então Cada vez que eu vou no supermercado Tá num lugar diferente Eu preciso caçar alguém Pra me mostrar onde tá E às vezes tá na Parte de comida orgânica Às vezes na parte de Comida asiática Sei lá Então Agora que eu finalmente Tenho milho de novo Eu vou fazer pipoca E aí Mais tarde Eu vou falar com a K No Skype Aquela minha amiga Que tá fazendo salada Nos Estados Unidos E faz um século Que a gente não consegue Marcar de se falar no Skype A gente vai se falar E o Victor Vai no Kendo Que ele vai no Kendo De quarta E sexta Kendo É uma arte Marcial Acho que pode se chamar De arte marcial Não sei Japonesa Que é Com espada Que nem os samurais No Japão Eu acho essa panela O máximo Porque ela tem a tampa Transparente Então você consegue ver As pipoquinhas Foi engraçado Porque quando a gente Veio pra cá A gente comprou Umas panelas toscas Porque tinha que comprar Um monte de coisa Pra casa E a minha amiga Didi Que veio do Canadá E ia ficar aqui Acho que quatro meses Só Ela comprou Essas panelas Que são muito melhores Do que as que a gente Comprou Então ela queria ficar Menos tempo Comprou panelas Com maior qualidade E aí Quando ela Voltou pro Canadá Ela deu as panelas Pra gente E ahhh A gente aposentou As nossas panelas E agora As dessas daqui Engraçado Eu acho muito engraçado Hoje é sábado De novo Então Nós estamos chegando Ao fim da nossa semana Juntos E Espero que O vídeo tenha ficado Divertido de ver E não chato Vocês Me digam Se vocês Gostaram Se vocês querem Que eu Continue fazendo vídeos Assim Quando der Não vou fazer o tempo Todo óbvio Mas Sei lá Quando eu conseguir Também Filmar mais da cidade E tal Pra mostrar pra vocês Eu acabei não filmando Na quinta-feira Que foi justo o dia Que de manhã Tava com bastante geada Então parecia mais de inverno E Sei lá Eu tirei foto E esqueci de filmar Foi estúpido Mas vocês podem ver As fotos que eu tirei No Facebook E O Victor não quis aparecer muito Porque ele não gosta de filmar Mas Essa semana O que ele fez Foi Ele foi numa entrevista Numa agência de emprego Porque Aqui Professores são terceirizados Não todos Mas Muitos são Então Pra ele conseguir um emprego Numa escola Ele precisa ir nessas Empresas De terceirização Que vão então Arranjar emprego Pra ele Principalmente de substituto Por enquanto Então Ele foi Numa entrevista E acho que deu tudo certo Os caras já pegaram O contato dele Então Então Agora Esperar Pra ver se Ou sai Alguma bolsa De doutorado Ou Se ele consegue Empregar em alguma escola E aí Enquanto isso Não acontece Ele vai ajudando Aqui com as coisas Da casa E fazendo Já pesquisa Pra melhorar O projeto dele De doutorado E É isso então Então Me digam se vocês gostaram Eu espero Que vocês tenham uma boa semana Vocês tenham tido uma boa semana Que vocês tenham uma boa semana agora E Quando vocês ficarem com saudade É só Combinar com a gente De falar no Skype Tchau gente